A Catayama Alimentos é uma empresa com o compromisso de produzir e comercializar alimentos de alta qualidade, garantindo segurança, desde a origem até a mesa do consumidor, contando com uma moderna estrutura produtiva de ovos e uma ampla distribuição nos principais mercados brasileiros e internacionais. Isso não é de hoje. São quase 80 anos de uma história de lutas, conquistas e inovações. E a cada dia buscar renovar seus conhecimentos com investimentos constantes em pesquisas e tecnologias, a fim de garantir que o consumidor tenha sempre o melhor produto em mãos. Desde os primeiros dias de vida, as aves recebem o tratamento adequado, são cuidadas por especialistas de diversas áreas que controlam desde a alimentação ao ambiente em que elas se encontram, gerando aves saudáveis, robustas e produtivas. O acesso à área de recria das aves segue um rigoroso processo de desinfecção, garantindo uma maior biossegurança da unidade. A Catayama conta com sua própria fábrica de ração, com processo produtivo de alto grau de automação e controle, garantindo um alimento balanceado. Todas as matérias-primas utilizadas na fabricação são constantemente analisadas, possibilitando uma ração de qualidade e confiança. Todos os ovos são produzidos em instalações modernas, com equipamentos automáticos de coleta e distribuição de alimento e água. Um sistema computadorizado de climatização propicia excelente conforto térmico para as aves a qualquer hora do dia. A Catayama Alimentos é referência no mercado pelo uso de tecnologia de ponta, com foco na melhoria de processos e aumento de qualidade. Todos os ovos passam por um moderno sistema de limpeza e higienização, onde são lavados e higienizados um a um, além de passarem por uma câmara, onde recebem um banho de luz ultravioleta que elimina fungos e bactérias nocivas à saúde. Equipamentos de última geração selecionam cada ovo individualmente, descartando aqueles que não atendem às exigências do nosso rigoroso padrão de qualidade. Durante todas as etapas até as embalagens, não há qualquer contato manual com os produtos. Todo o processo produtivo é automatizado, garantindo que o produto chegue ao consumidor livre de qualquer contaminação e com muita qualidade. Com as mais modernas tecnologias existentes no mercado, a Catayama também conta com uma fábrica que produz ovos líquidos pasteurizados, destinados aos mais diversos segmentos, com o diferencial de um produto fresco de alta qualidade e rastreabilidade. A Catayama também leva a sério a sua responsabilidade ambiental. Uma estação de tratamento de efluentes trata todos os dejetos líquidos gerados pela empresa, com o objetivo de devolver à natureza livres de poluentes e contaminantes. Todos os dejetos sólidos de origem animal são levados até a fábrica de fertilizantes orgânicos, onde, com o uso de tecnologia de ponta, passam pelo processo de compostagem, originando um adubo de alto teor nutritivo e livre de contaminantes. Estrutura, tecnologia e dedicação são os principais ingredientes de uma história que inspira confiança e garante que cada consumidor receba um produto de qualidade e que possa confiar. E sempre tenha tranquilidade de preparar seus pratos e receitas do jeito que mais gosta, do jeito que a gente ama.